Hello! Joga Roblox! Hoje eu tô aqui com a Claronha e a Uni no Murder Mystery. Oi, pessoal! Hoje o vídeo é de murder. Se manca! Então, vamos começar. Quando o canal for de vocês, eu aviso. Eba! Não esquece de avisar. Então, quando começar a primeira partida, eu volto. Então, pessoal, começou aqui. Eu sou inocente, claro. Mas minha chance de ser assassino é 10%. Então, provavelmente, depois de umas duas partidas, eu já vou ser assassino e vou sair matando geral. Eu sou murder. Bom pra você! Mas eu também sou. Ah, pronto. E agora? Qual das duas que é? Ah, é? E eu sou xerife. É? Não corre não, bonitinhas, engraçadinhas. Não, pra ser murder, todo mundo presta, né? Agora, olha, sinceramente. Gente... Meu Deus, que susto! Eu não gosto de ouvir barulho de arma. Não gosto, me dá uma agonia. Enfim, eu acho que tem um terceiro andar aqui que tem um cinema. Apesar que esse mapa mudou bastante, né? Ou não é esse mapa que tem o cinema? Vocês lembram, né? Se você já jogou Murder Mystery, você lembra. E hoje eu tô um pouquinho diferente, gente, porque eu tô sem maquiagem, porque eu fiz a skincare, entendeu? E eu não vou passar maquiagem só pra gravar vídeo, porque eu tinha feito skincare. Aí eu fico aqui hidratando meu rosto que nem besta pra depois tacar um quilo de maquiagem. Vou nada, vou nada. A gente já é amigo, entendeu? Vocês já podem me ver assim, tá tudo certo. Então, beleza. Gente, e agora que eu realmente não sei se é a Uni ou se é a Claronha? A Claronha tá tomando um banho aqui parada. Tá tudo bem, Claronha? Tá bom, ela não quer ficar muito perto de mim, não, pelo visto, depois que eu falei que era xerê. Mas engraçado que as duas saiu correndo, né? E agora? Qual das duas que é Murder? Me ferrei. Ô, vida linda minha. Ai, agora eu trabalho aqui no escritório. Eu trabalho aqui no escritório. Como que senta? Não tem sentar? Ai, que triste. Tudo bem, eu trabalho em pé, não tem problema. Até o computador tá aqui, porque as minhas vezes estão aqui. Não importa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, cansei. Gente, esse Murder tá triste o negócio, viu? Eu não matou ninguém até agora. É Murderzinho fraco. Ah, aqui o cinema agora fica no primeiro andar. É bem diferente, mas é muito parecido ao mesmo tempo com o outro mapa. Aqui que é o cinema. Só que ele é mais bonito também que o outro. Eu, pelo menos, achei. Olha, gente, eu vou virar o Franginha lá. É Franginha? Não é Franginha. O que? Vitória? Matou o Murder, o xerife, eu acho. Como assim, o xerife era eu? Então, gente, a partida acabou aqui. E eu sobrevivi, então foi Vitória. Aquela ridícula me matou. O jogo é assim. Temos que atrair coisas boas. Fica quieta, cabelo de fósforo. Você que é analfabeta, soa azul. Meu Deus, a Unicornius é a primeira pessoa no mundo que eu vi estressando a claranha. Merece um prêmio. Merece um Oscar. Eu sempre tratei a claranha desse jeito e nunca consegui estressar ela. É Unicornius, parece que não é só eu que não te suporto. Então, quando começar a próxima partida, eu volto. Gente, gente, olha isso. Eu tô morta aqui no chão. O que aconteceu? O que aconteceu? Venham pro meu velório. Vai, um minuto de silêncio pra Júbis. O barulho do avião. Acho que ele não tem respeito pro velório dos outros. Então, pessoal, começou aqui a segunda partida. E eu sou o que será que eu sou, hein, galerinha? Finalmente, sou alguma coisa diferente nesse negócio. Sei se é isso? Não sei, mas tudo bem, tudo bem. Ô, gente, eu acho que as meninas estão me seguindo disfarçadamente, sabe? É, pois é. Eu sinto que elas estão me seguindo disfarçadamente. Para! Tô com medo. E quem disse que isso é problema meu? Dá licença? Vai, sai daqui, sai daqui. Obrigada, obrigada. Ai, quer saber? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu sou a melhor murderer do mundo! Cadê? Cadê? Cadê o próximo? Cadê? Quem eu vou matar agora? Quem eu vou matar agora? Cadê, hein? 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 Vem cá, gatinha. Vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Isso, tchau, amor. Tchau. Cadê o xerifinho? Cadê? Ah, você era xerife que tava atirando de um lado pro outro que nem doida? Entendi. Sai meio sem noção, né? Sai meio sem noção. Cadê? Quem é que vai pegar a arminha dele aqui pra vir contra mim, hein? Quem é que vai pegar? Cadê? Ninguém vai vir pegar? Ah, ganhei! Gente, eu sou uma ótima murderer! Fala sério! Acho que a outra pessoa se matou, saiu do jogo, não sei. Alguma coisa aconteceu. Bom, a claronha ficou com medo e foi seguir a pessoa errada, não é mesmo? O assassino ganhou! Um beijo! Então, na terceira partida, eu volto. Então, pessoal, começou aqui. E eu sou isso aí que vocês estão vendo na tela. Ah, a unicórnio da claronha ali. Ai, claro que elas tinham que estar aqui. Ah, a claronha tá falando. Ah, ele vai me pegar! Quem vai te pegar, menina? O bicho papão. Vira a gente, menina. É, vira a gente, menina. Calada que só eu posso falar assim com ela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Ative o sininho de notificações pra ficarem cientes de tudo que tá rolando. Me sigam no Instagram também, porque lá eu sempre tô conversando com vocês e postando stories do que eu tô preparando pro canal. E deixa o like, e é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, hoje eu estou aqui no Flita Facilite com a claronha, que é a unicórnio. E não deu tempo de eu falar pra elas darem oi, mas quando eu encontrar com elas, eu falo dá oi. Eu obrigo elas. Agora são exatas 7h54 da manhã. E estou acordada desde as 6h. Então não tá nada bem. Ninguém tá bem aqui, não. E é... E é...